o que ele está fala aí pessoal tudo beleza com vocês tnex game place então de volta no gta 5 hoje o patrullamento vai ser de trailblazer da rota beleza galera tanto me pediram e então tá aí trilha o brisa da rota equipe vai ser compostas aí por mim mais dois parceiro porque o outra outra vaga vai ser pra carregar o ladrão beleza é e o ladrão vai ser colocado no porta mala então tem que deixar a vaga senão o policial vai ser transportado no porta mala beleza essa daqui é uma v2 da trailblazer do baep a época que vocês já viram aí no canal é essa daqui está com essa atualização de colocar no porta mala é isso aí esquina do jefferson beleza já duns e é isso aí como se é um patrulhamento btr doutor hugo e é isso aí galera não esqueçam tá passando nas minhas redes sociais me seguindo lá beleza é nós show lá começando o patrulhamento de manhãzinha 7 38 da manhã no game né lógico por enquanto tudo tranquilo sem novidade e com a trilha do que do ar é o águia acho que não vai passar aqui não né não um buzzer só que não de ataque não do jeito normal lá enquanto não cai ocorrendo só só vamos rondando só com a nova v3 vamos passar aqui saídinha estratégica em ó e nb redux ela adiciona se essa suspensão mas eita Bom, eu não vou falar nada Porque eu acho que eu fui errado Eu fui mostrar pra vocês e Acabei batendo ali Invadindo a faixa Deixinho off Vamos lá, vamos passar pra esse lado de cá Tinex, por que você não para nesse semáforo? Porque senão vai ficar Três horas aqui, galera Não vai sair disso Desse Desse cenário aí de De semáforo, essas coisas Vamos ficar parados aí Se der pra nós passar, nós vamos Passando, né? O lugarzinho aqui que nós Quase não patrulhamos nele Vá, vós 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 hum Well, isso é burrante Obrigado! Já ficou colosso Com os mic aí, ó Nossa, a parte knife fake foi prestar apoio pra viatura Estão dando tiro ainda Quem será que eles estão mirando? Tem uma passada aqui, velho Opa! Opa! Vamos! Copy dispatcher, voce Ficou força Ficou força Vai, 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 vai! Vai me atropelar mesmo, polícia Cuidado! 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 Ó os caras, ó! Bazucona! E foram embora com a minha viatura Esses parceiros, vou falar a verdade Olha só, véi É porque os corpos que tava aqui sumiu O outro aqui, ó Provavelmente uma roupa pra ele se Desarçar A roupa de alienígena Só vi um míssil passando, véi Bom, vou dar um corte aí, galera Pra eu pegar minha viatura, ó a minha lá mesmo Onde tá, ó, meu parceiro foi embora e esqueceu de mim Mas vou dar um corte e já volto, ó Tá pegando fogo ali em cima Bom, galera, beleza Voltei Tava numa explosão louca por aqui, mas Não é que não, opa É aonde? Aonde? Diminui mapa, diminui Sem informação, pô Lá atrás, ó O mapa não diminuiu Chegou outra viatura da rota e ela Ah, ele tá aqui Aqui debaixo, aqui debaixo Volta a rota Não sei que tipo de ocorrência é essa, galera Tô com uns plugins novos Ah, escapou? Nossa, escapou nem vou deixar lá Não, vou subir aqui, ó Não, vou subir aqui, ó Eu tô escapado Caramba, que eu tá brabo, hein Vou cortar aqui Minha Vintage 93 TV Tô com uma Alguma ocorrência por aqui, ó Aqui é o local da favela, né? Onde eu já gravei vários vídeos Só que eu não spawnei ela hoje Opa Tô com uma solicitação ali, galera Tô com uma solicitação ali, galera Tô com uma solicitação ali, galera Não, vou dar QTA Porque senão nós vamos ficar reclamando Né, ocorrência de trânsito, não sei o que Então deixa Dispatch calling unit 1, Lincoln 18 Tô com uma solicitação ali, galera Tô com uma solicitação ali, galera Tô com uma solicitação ali, galera Se tá longe Nossa Vamos ver se ele vai vir pra Ah, foi Foi atrás de cima Vamos lá naquela ocorrência Olha lá que é melhor Opa O poste é brinde Veio de brinde Vamos ver se nós conseguimos chegar lá, né? Só faltava nós chegar lá Isso é uma ocorrência boba Não dá tudo isso pra nada Deixa eu ver se ele tá vindo ou indo Não, é parado lá mesmo Então isso é uma ocorrência De algum corpo no chão Alguma coisa assim Se nós Se nós pudermos sair de alguma coisa Vamos fazer Talvez o assassino tá perto Então Vamos nos deslocar lá Com brevidade Opa Opa Também Esse cara tá um esperto Vamos saindo Vamos lá Esse cara tá ligeiro, hein? Vamos ver se ele sai Sai na Eu fundi a minha cachorra latindo Bom, galera Teve um pequeno corte aí Porque começou a latir muito alto Aí eu tive que cortar Mas Vocês não perderam nada não Já tô chegando a ocorrência já Vamos analisar Vamos analisar essa faixa Falta um KM só pertinho Deslocamos bem a VTR E aqui, ó Acidente de trânsito Vamos parar o trânsito aqui Nas imediações Vamos desligar a sirene Vamos ver o que que nós podemos fazer Acho que esse cara aqui fez alguma merda, hein? O que aconteceu, senhor? Vamos conversar aqui, galera Pra ver o que que vai falar alguma coisa O velho tá zoando, hein, velho? Toda hora esses tiros loucos, velho Olha Eita porra Nossa Tá armado Olha lá Que o outro Vai, 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 vai Armado, armado Já era, já era Fizemos o que a PRF era pra ter feito ali Arma, ó Meus parceiros já sumiu junto com o PRF Junto com tudo Esse daqui Ó, pistola aqui Vamos ver esse Vamos ver esse Pistola aqui também Bom, ali, galera Eu acho que é... Já tá marcado ali em vermelho o cara Eu vou conduzir ele Conduzir esse senhor aqui, ó Vamo, tiozão Vamo, tiozão Vamo, tiozão Vamo, tiozão É, bugou aqui, galera É, bugou aqui, galera Cara, eu tô brin... Tô dando muita chance, velho Foi um acidente Esparou o acidental na hora que eu virei assim, ó Vamo ver aqui, aqui já não tem mais nada A ambulância já tá lá, ó Liberar o trânsito Bom, galera Assim eu vou finalizando esse vídeo com a rota Deu umas ocorrência bem louca, né Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, não esquece de tá deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal Beleza, galera? E é isso aí Então, valeu Falou Abraço Até o próximo vídeo E... Ui, olha, assomeu tudo agora Atenção, Unite 1, Lincoln 18 Nós temos um veículo de policiais Em... Davis Quartz